Caxias, força e coragem! Guerra! Estamos aqui na Avenida Itália e você é meu convidado hoje para percorrer os caminhos do Simvisate. Este dia a dia que é feito por milhares de cidadãos e com uma grande dificuldade de deslocamento com o One Day Parque. Vamos lá! Estamos entrando na Sinimbu e parece incrível que tenhamos duas pistas completamente vagas, enquanto as outras duas num verdadeiro congestionamento. Esta é a consequência do Simvisate aqui em Caxias do Sul. E nós, com Inova Mobilidade, iremos corrigir esses equívocos, liberando a segunda pista para uso coletivo permanentemente e também a questão das conversões que logo mais veremos aqui. E é impressionante vermos que já estamos vários minutos aqui e não vimos nenhum ônibus passar ou ocupar qualquer uma das duas pistas que servem apenas para os fantasmas. E imediatamente liberaremos a conversão à direita para que as pessoas tenham aí a agilidade necessária e desafoque, descentralize o trânsito e com isso tenhamos uma verdadeira mobilidade. Nós seguiremos aqui. Obrigado pela tua paciência e companhia.